O nosso estado passou por uma inundação E milhares ficaram sem habitação A hora é de união Nós precisamos dar as mãos E vamos juntos Vamos ver a reconstrução No supermercado Compre produtos do nosso chão Nosso vinho, nossa carne, nosso pão Ajude nas faxinas Organize um mutirão E separe um agasalho para doação Rio Grande nasce Rio Grande vive Com a nossa força, garra e união Vamos vencer a crise Vá ao comércio local Num pequeno restaurante Vá no show daquele artista daqui De divertir O nosso agro é uma potência mundial Vamos erguer o nosso turismo regional Porque de norte a sul tem Muitos destinos naturais Gastronomia, história, esportes radicais Rio Grande nasce Rio Grande vive Com a nossa força, garra e união Vamos vencer a crise Vamos vencer a crise O garucho é aguerrido Solidar e resiliente E vai seguir com a determinação Da nossa gente Rio Grande nasce Rio Grande vive Com a nossa força, garra e união Vamos vencer a crise Vamos vencer a crise Mostremos valor, constância Nesta injusta guerra Servam as nossas façanhas De modelo a toda a terra Rio Grande nasce Rio Grande nasce Rio Grande vive Com a nossa força, garra e união Vamos vencer a crise Vamos vencer a crise Mostremos valor, constância Nesta injusta guerra Servam as nossas façanhas De modelo a toda a terra Servam as nossas façanhas De modelo a toda a terra Srao 좋다 L'esptim O caro chao Cum la luz